No livro de Jó, no capítulo 19, no verso 25, diz da seguinte maneira, Porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Meu amado irmão e minha amada irmã, todos nós conhecemos essa expressão tão profunda e reveladora da parte de Jó. Não é fácil declarar palavras como essa em meio às tormentas da vida. Muitas vezes as pessoas tendem a murmurar, a reclamar, a questionar a Deus o porquê da sua luta, da sua adversidade, dos seus percalços. Mas a grande verdade é que somos colocados à prova quando os ventos são contrários. Quando o mar está revolto, é que a nossa fé de fato é provada. Jó, em meio a todo o seu sofrimento, em meio às chagas da sua pele, à dor da sua alma, às percas da vida, ele tinha tudo para desacreditar. Ele tinha tudo para murmurar e atribuir, quem sabe até mesmo a Deus, o seu sofrimento. Ele poderia dizer, o Senhor me abandonou. Ele poderia dizer, o Senhor não se importa comigo. Mas não. Jó faz uma declaração que nos ensina profundamente a relação que devemos ter com Deus. Em meio às dores da sua alma, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó pronuncia palavras de esperança. Jó pronuncia palavras de confiança em Deus. Ele tinha a convicção de que Deus não o abandonou no momento que ele mais precisou. Ainda que a dor esteja com você. Ainda que situações difíceis você esteja enfrentando. Deus não te abandonou. Ao invés de murmurar, de duvidar e de questionar, comece a declarar para si mesmo e para todos à sua volta. Eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã. Ainda que os ventos estejam contrários a você. Ainda que você esteja vivendo em uma turbulência. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo e não te abandonou. Confiar quando tudo vai bem é fácil. Qualquer um pode confiar. Mas confiar quando os ventos sopram contrário é só para aqueles que de fato confiam plenamente em Deus. E sabe, tem a convicção de que Deus nunca abandona os seus. Por isso, Deus é contigo. Mesmo em meio às tormentas da vida. Bom dia com Deus para você. Eu quero orar contigo nesse instante. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho. Todos os dias eu vou te entregar algo da parte de Deus. Tá bom? Clica no joinha. Escreva nos comentários o teu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. É momento de orar. Pai querido, como a tua palavra revelou profundamente ao coração deste homem, ao coração desta mulher. E nós declaramos aqui em oração. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se levante em favor deste homem, em favor desta família, em favor deste casamento, em favor desta mulher, em favor desses propósitos, em favor desta empresa, em favor desta pessoa que clama, que sofre, que chora. Deus, tu estás no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos. Ó Deus, eu libero palavras proféticas de fé para este homem, para esta mulher, que ora comigo nesse instante, que precisava ouvir exatamente estas palavras que o Senhor, meu Deus, esteja operando de uma forma poderosa e sobrenatural. Eu libero estas palavras de vida, que este dia o Senhor opere de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preste atenção, compartilhe este vídeo no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Abençoe outras pessoas. Amanhã eu tenho uma nova palavra de Deus, também no livro de Jó aqui, para completar esta palavra. Não perca a oração de amanhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.